E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar da série Chucky que encerrou aí recentemente e aqui no Brasil está sendo exibida pela Star Plus então se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Bom galera, primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês é que Chucky é uma baita série eu confesso que eu não estava esperando que a série ia ser tão boa até mesmo superando uma boa parte da franquia de filmes porque olha que série, eu ficava vidrado assim em cada episódio eu ficava naquela expectativa e naquela tensão esperando semana que vem pra chegar o novo episódio eu falei meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? e olha, eu digo a vocês, foi uma das melhores apostas e uma das melhores escolhas, acertos que teve no ano de 2021 foi a série Chucky nós tivemos aí uma continuação, digamos assim, dos filmes, pelo menos dos últimos filmes ali e aqui nós acompanhamos a história do Jake, que é um adolescente que sofre bullying por ser homossexual e tem vários problemas com a família dele e tal então a gente acompanha a trajetória desse garoto até que um dia, inesperadamente, o Chucky, né? o nosso querido, só que não, boneco aparece na vida dele e muitas coisas começam a mudar cara, uma das coisas assim que eu gostei demais dessa série está no roteiro porque diferente dos filmes, principalmente os filmes ali do meio a noiva de Chucky, o filho de Chucky que, nossa, né? esses filmes, meu Deus do céu a gente vê que eles tiveram aquele cuidado de polir o roteiro eu achei isso muito interessante porque enquanto nos outros filmes eles deixam passar muitas facilitações narrativas até mesmo bregas aqui não, aqui eles cuidaram dá pra perceber que eles cuidaram de avaliar uma coisa ali, outra aqui pra não ficar tão inverossímil apesar de que o fato de que um boneco assassino já é uma coisa inverossímil mas, enfim, eles tentaram trazer uma coisa mais pés no chão então isso já foi um fator super, mas super positivo pra série outro fator super positivo também está na direção cara, eu achei que essa série está muito mais bem dirigida que os primeiros filmes e eu digo que está mais ou menos no nível ali de A Maldição de Chucky eu, Mel, que acho A Maldição de Chucky o melhor filme da franquia por ser o mais bem dirigido e por ter toda aquela atenção do filme inteiro se passar dentro de uma mansão e ele não tem tantos exageros como os outros o culto de Chucky também é muito bom inclusive o culto de Chucky foi o filme mais bem avaliado de toda a franquia mas ainda assim eu fico com A Maldição de Chucky mas a série, ela consegue fazer um milagre, eu posso dizer assim de trazer elementos novos que não estavam na franquia resgatar elementos antigos e conquistar o público tanto o novo, né, tanto dessa nova geração quanto o público antigo que sempre acompanhou os filmes então, cara, tem muitos, mas muitos acertos aqui nessa série que eu fico assim de cara como que o Dom Mancini conseguiu trazer elementos tão fundamentais e tão precisos pra essa série algo que ele não conseguiu explorar nos filmes então eu acredito que dessa vez o Dom Mancini, juntamente com todos os envolvidos ali eles estão seguindo a linha eles encontraram o real objetivo que é Chucky que é essa saga Brinquedo Assassino nós temos aqui mortes bastante épicas diferente das mortes dos filmes que temos mortes muito, talvez banais talvez muito exagerada aqui nós tivemos mortes memoráveis e que a gente se importa com os personagens enquanto na maioria dos filmes a gente não se importava com exceção do Andy e da Kyle os personagens dos outros filmes a gente não tava nem aí pra eles diga-se de passagem assim mas aqui você se importa com o Jake você se importa com os outros personagens ali você odeia outros que estão ali também então, cara, na minha opinião foi uma série assim muito, mas muito necessária pra esse ano de 2021 agora eu vou comentar aqui um pouco do final com spoilers então se você ainda não assistiu a série pula pra numeração que eu vou deixar aqui, beleza? e daqui a pouco você volta aqui então, galera eu gostei tanto, mais tanto dessa série principalmente por eles conseguirem reunir o elenco de volta trouxeram a atriz que interpreta a Nika trouxeram a Tiffany o Andy e a Kyle e cara, a reunião desse elenco maravilhoso impulsionou a série assim de um jeito principalmente a partir do sexto episódio assim, todos os episódios são extremamente bons mas a partir do sexto é que a coisa assim começou a ficar épica muito, muito épica então o Chucky começou a usar outras crianças tentava usar outras crianças e cara, foi muito épico e aquele final que a gente não sabe se a Kyle morreu será se ela tá viva e o Andy conseguiu pegar todos os bonecos ali no caminhão e aparece a boneca da Tiffany eu fiquei, caraca o que será que vai acontecer? algumas coisinhas aqui que eu precisava comentar com spoilers mas eu não vou aprofundar tanto agora sim, voltando aqui galera eu digo que a série ela é excelente assim em vários quesitos eu acho que o único defeito está em alguns personagens que eu achei que ficou um pouquinho de lado mas nada que te incomode assim ao extremo entendeu? oito episódios de 40, 43 minutos de duração muito bem escritos muito bem dirigidos muito bem desenvolvidos outra coisa que eu gostei muito também da série é que eles deram um background a mais para o Charles Lee Ray que é o verdadeiro Chucky então começou a remuer coisas do passado ali dele trouxe elementos que não foram mostrados nos primeiros filmes e alguns elementos que contava antes ou até mesmo depois do que aconteceu naquela noite lá da loja de brinquedos e a gente viu o passado dele o passado do Chucky de quando ele era criança qual foi o seu primeiro crime então cara essa série na minha opinião ela está a um nível assim extremo já foi confirmada a segunda temporada claro né gente não tinha como uma série dessa não ter segunda temporada e eu estou muito ansioso para ver o que vai rolar porque tem muita coisa ainda tem muito caroço nesse angu e olha eu saio com o Chucky com um saldo muito positivo porque era uma série que eu não estava dando nada por ela eu achava que ia ser mais um a noiva de Chucky mais um filho de Chucky da vida eu nem dei muito crédito a princípio mas eu saí extremamente satisfeito eu tenho certeza que você que é fã da franquia também vai gostar então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo Chucky eu vou dar uma nota 9 muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final não se esqueça de deixar seu like de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui você vai ser notificado beleza beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau